Rodrigo mora em Jaborandi, interior da Bahia. Vai viajar para os Estados Unidos no próximo mês e precisou renovar o passaporte. Como não há posto da Polícia Federal em sua cidade, teve que viajar seis horas de carro até o Distrito Federal. Ainda vou ter que ter vindo para renovar, vou ter que voltar para retirar novamente. A vida de pessoas como Rodrigo deve ficar mais fácil. A partir de agora, cartórios de todo o país vão poder emitir carteira de identidade ou a segunda via do passaporte. Essa sensibilidade agora vai melhorar muito a vida do cidadão, principalmente a nossa que mora no interior. Então não ter que deslocar em uma distância tão grande como essa para poder tirar o passaporte. Então vai ser muito prático. É bom lembrar que os cartórios ainda não estão emitindo os documentos. Para isso, é preciso que firmem convênios com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados para as Identidades e com a Polícia Federal no caso de passaportes. Nós precisamos primeiro ter um convênio com o órgão público, por exemplo, em âmbito nacional. Ter um convênio com a Polícia Federal para que a gente seja autorizado a receber as pessoas, os requerentes nos cartórios, identificar essa pessoa e requerer a emissão de um novo passaporte para essa pessoa. Veja que se esse convênio vier a ser firmado, nós daremos o atendimento no cartório, enviaremos todos os dados à Polícia Federal e ela, a Polícia Federal, continuará sendo a autoridade emissora do documento. Ela fará a emissão desse documento, remeterá ao cartório e nós entregaremos a parte no dia e horário antecipadamente agendados. São mais de 13 mil cartórios em todo o país. Nós estamos em todos os municípios, em todos os distritos desses municípios. Então as pessoas deixarão de ter de se deslocar até uma capital ou uma cidade grande para ter esse atendimento, porque nós estamos em todos os pontos do país. E nós estamos em todos os municípios.